Boa tarde de caminhões de uma pessoa, tudo parado mesmo. Boa tarde de caminhões. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Mais uma... E aí 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 o tamanho desta fila, é na preferência de uma pessoa uma fila aí, não é brincadeira olha a quantidade de moto olha o porto como é que está é o Brasil menino é o Brasil é a entrada do bairro do Valentino, eu moro atualmente no principal porto do bairro, está assim ó não tem uma gorda de gasolina tem uma gorda de gasolina totalmente vazio essa é essa é a situação mas vamos para a luta Deus é bom o tempo todo e aí é o Deus é o Senhor isto é? ela é bem é o caso de que você essa gente